Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E no quinto dia do evento Foot Birthday tivemos um lucro absurdo com o trade E eu vou mostrar nesse vídeo para você Além disso, também vou mostrar algumas novidades no nosso time Reforço de peso, mas peso pesado mesmo, irmão Você não tem noção do que a gente trouxe para reforçar o nosso time na próxima WL Além disso, também vou mostrar outras coisas que eu estou fazendo na conta E vou compartilhar algumas dicas importantes para você, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E só se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Beleza? Então, sem enrolação, vamos aqui para o nosso conteúdo Primeiro, eu estou na minha conta principal Vendi essas cartas aqui com um lucro muito interessante Ramsic com um lucro de 800 coins Luiz Alberto com um lucro aproximado de 2.000 coins O Acerb com um lucro de mais ou menos 2... Comprei por 2.500 2.500 Quase 3.000 coins tirando a propina da EA Enfim, e temos mais essas outras cartas aqui para vender E não é só isso, beleza? Vou limpar aqui, galera Acho que não sei se tem alguma coisa para relistar Deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar para vocês Vou mostrar o meu elenco atual, ok? O elenco que eu joguei, essa WL A gente conseguiu pegar ouro... Cadê, cadê? A gente conseguiu garantir o ouro 3 com esse elenco Porém, depois que eu fiz o... Que eu contratei alguns reforços Eu, tipo assim, fiz mais alguns jogos E peguei o ouro 2 Mano, daria para pegar o ouro 1 se não fosse o desconecte Partidas de transição extremamente lagadas Daria para pegar o ouro 1 Me restaram duas partidas Você sabe o que eu fiz com essas duas partidas? Entrei, fiz o gol contra e quitei Para poder ajudar a galera Porque para prejudicar tem muita gente Para ajudar tem poucos, beleza? Fico feliz com esse ouro 2 E daqui a pouco eu vou mostrar o reforço Daqui a pouco eu vou mostrar os reforços, né? Na verdade, que a gente trouxe Deixa eu mostrar as novidades de conteúdo Que a gente tem aí no quinto dia Então eu tenho que minimizar aqui A minha tela do Playstation 4 Então, no FUTBIN fica mais fácil da gente ver Tivemos apenas esse DME aqui, ó O FUT12 Referente aí a alguma coisa dos aniversários Do Ultimate Team Também não importa, tá? E aí tá pouco se lixando pra gente A gente tá pouco se lixando pra essa merda O que a gente quer são os DMEs Pra gente ganhar coins Né? Se é aniversário da EA O que que é? Fodas, mano Fodas Tamo nem aí pra ela Assim como ela tá nem aí pra gente também Ah... O que que a gente tem Nesse DME? Deixa eu já abrir outra Outra janela aqui Que eu quero mostrar o grupo do WhatsApp Pra vocês também, beleza? Entramos no grupo do WhatsApp Vamos focar aqui no DME Foca no DME Já tá 10k pra fazer esse DME Esse DME deve chegar aí a uns 15k pra ser feito Por quê? Ele vai te dar um pacote É... Um pacote ouro prime De jogadores Significa que são 12 jogadores E 12 jogadores raros Se não me engano, galera O pacote de 25k Acho que é 25k Me corrijam aí Nos comentários, ok? A galera que entende mais dos packs aí Como eu quase não abro pack É... Esses packs de jogadores Eu foco mais em fazer o DME E abrir rapidão ali Eu não sei muito bem o nome dos packs Enfim Ele tá falando aqui Que são exatamente 5 ligas É... 3 nacionalidades no mínimo Do mesmo time Pode ser no máximo 3 Tem que ser 6 jogadores raros no mínimo E o overall no mínimo 79 Com entrosamento de 85 E são 10 jogadores, né? Tem um jogador ali que é cravado Vamos ver quem que é Ah, lá em cima É um brasileiro Do Vilha Real Não sei quem que é Também não me importa E essa é a resolução do DME A mais em conta no momento Se você tiver a maioria dessas cartas No seu time Ou cartas inegociáveis Você tem que fazer esse DME Se você não tiver Mano, faz uma forcinha Porque as chances de você recuperar Pelo menos o que você gastou São grandes, cara São muito grandes Não é um DME que está difícil de ser feito Ok? E assim, galera Por causa desse DME Do FUT12 O FUT11 aqui E dos upgrades Teve um DME de upgrade ontem Se não me engano Ah não, é esse daqui O FUT11 aqui Nós tivemos Uma... Como que eu vou te explicar? Uma oscilação no mercado Muito, muito, muito grande E assim Como a gente trabalha muito A questão do trade massivo Os nossos investimentos Deram muito, muito certo E eu quero mostrar o resultado Para vocês Aqui no nosso grupo Do WhatsApp Beleza? Deixa eu pegar Desde ontem Se o WhatsApp deixar Deixa eu pegar Desde ontem O que tem acontecido Ontem Beleza Ontem Ah, sim 10 horas Mano, a galera Movimenta demais Esse grupo Tá doido Quero mostrar O resultado Olha o que Esse cara conseguiu Olha o que O Ricardo conseguiu Ele conseguiu Um Iago Por 900 coins Estamos falando De 10 mil De lucro Só nessa carta Deixa eu ver o que mais Cadê, cadê Caralho, mano É muita coisa, velho É muita gente Ó, Lucas Leiva, né A gente comprou aqui Por 3.500 O Fernando comprou Por 3.500 Vendeu acima De 7 mil Lucro superior A 100% Tá? Tá? Vamos Vamos ver o que mais aqui Perim Perim, mano Comprado por Deixa eu ver se o brother Falou ali Por quanto que ele comprou Deixa eu ver Se o André Falou por quanto que ele comprou Cadê, cadê Pagou 550 coins Vamos colocar Que ele pagou caro 600 600 Ele vendeu Por 4 mil E tem vários Tá vendo, ó Tem vários Acima de 4 mil Lucro absurdo Davi Luiz Que a gente pagou 3.500 O Beto vendeu Por 5 mil Então assim O lucro foi muito bom O lucro foi muito bom O mercado Eu sempre falo, né Que nessas oscilações O mercado É top Ajuda demais Demais mesmo E... Ah Aqui O Smalling Foi inclusive Uma carta Que a gente comprou Se você viu no vídeo Se você assistiu O vídeo passado A gente fez o trade Lá na nossa conta secundária E eu dei mole Sabe por quê? Porque eu vendi o Smalling Por 1.500 Né E o pessoal conseguiu Vender aqui Por 2.500 Ontem eu vi gente Vendendo o Smalling Por 3.000 coins Cara Então assim Foi um lucro Absurdo Graças a esses DMEs E galera Isso serve Como um padrão Vou voltar pra minha conta Aqui agora Vou voltar pro place 4 Isso serve Como padrão Pra gente poder entender O seguinte Pra você lucrar Nesse FIFA 20 Você não precisa Ir muito longe Você não precisa Fazer investimentos E trades Muito mirabolantes Você só precisa Ter uma Boa estratégia Beleza? Lázaro Como que eu faço Pra participar Desse grupo Do WhatsApp? Irmão Esse grupo Ele é exclusivo Somente para Os alunos Do curso Foot Trade Milionário Beleza? Se você quiser conhecer O Foot Trade Milionário O link vai estar Lá na descrição E aqui nos cards Também Bacana? Vamos lá Eu quero mexer junto Aqui com vocês No nosso time Fazer as melhorias Que eu citei Tá? Não é a primeira vez Que eu vou montar Esse time Esse time já estava Montado Pra mim poder Finalizar a WL Eu tenho que ser sincero E honesto Com vocês Ok? Aqui não é Live da enganação Não é canal Da enganação Então aí Pum Primeiro Reforço De peso Absurdo Caralho Ferdinand Absurdo Essa cara Muito Muito brava Depois Porra Se eu tenho aqui Um Icon De zagueiro E eu tenho um Icon Deixa eu tirar aqui A A Facecam Essa Facecam Sempre me atrapalha Meu Deus do céu E eu tenho O figão da massa ali O que que eu posso fazer aqui? Posso contratar um lateral Bom E barato Que é o Valencia O Valencia custou aqui Quer ver? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Listar 139 mil coins Mano E ele é muito melhor Muito melhor Do que lá Alguns laterais De 500 mil coins Por que? Porque ele é muito difícil De entrosar Porém No nosso caso aqui Definitivamente Deu bom Ok? O Ther Stegen Mano Eu tava com o Ruffier O Ruffier salvou demais Mito da WL Jogou muito o Ruffier Mas não tem jeito O melhor goleiro do game É o Ther Stegen Não tem como O Varane permaneceu Por que galera? Eu ia trazer o Maldini Ia trazer O Ferdinand O Maldini E o Ther Stegen Eu ia mexer só na zaga Só que jogando a WL Eu percebi Que eu estou com bastante dificuldade Na criação de jogadas Então assim Eu precisava de um cara Pra poder criar É... E tava difícil De resolver isso Por que? Ah... Esse Hernandes aqui Esse maldito Ele é inegociado Cara Não tem o que fazer com esse cara Tá bom Não posso reclamar Tá bom E o SA Por mais que ele chegue muito É um cara pra poder Marcar É um cara de marcação Não tem como negar Então O que que eu fiz? Fui lá E contratei O brabo O brabo Ele Ele O brabo Kevin De Bruninho Tote É isso mesmo Galera Meu Deus Essa carta É absurda demais Olha Os stats Desse cara Primeiro 5 de perna ruim Já me agrada demais 4 de finta E aí você vai O ritmo Não tá bom Não tá bom Tá mais ou menos Tá bom 90 Tá bom Mas Finalização Ok Passe perfeito Condução Extraordinária Defesa Não precisa Mas mesmo assim Ele ajuda Fôlego 99 Força E combate Dividade Meu Deus do céu Friesa 99 É uma carta Pra não Se botar defeito Sapequei o motorzinho Malandro ali Pra poder melhorar Principalmente ali Na agilidade dele Que já faz A agilidade E o equilíbrio São uma defasagem Do De Bruyne Assim como é Do Cristiano Ronaldo Também São cartas Muito semelhantes Só Quer dizer São cartas Muito parecidas E A melhor carta De entrosamento Que eu utilizei Que eu achei No CR7 Foi o motor Beleza Então A alteração No time Foi essa O que que eu tenho Agora galera Eu tenho ali Mais ou menos Uns 5 milhões Pra poder Vender Pra poder liquidar Já vendi Já vendi ali 1 milhão E 300 mil Devo ter Cerca de Mais 3 milhões E 700 mil Pra poder liquidar E aí eu vou ver Se eu vou investir No time Se eu vou fazer Investimento massivo Por que O momento Galera Ele não está Muito bom Pra você Fazer investimento Massivo Em cartas De overall Alto O mercado Está um pouco Alto No momento E a gente Não sabe O grande problema É que a gente Não sabe O que vai Acontecer Então por exemplo Quando o Iago Estava passando Abaixo de 7 mil Coins Eu sabia O que iria Acontecer Quando O Saúl Estava passando Abaixo De 8 mil Coins Eu sabia O que ia Acontecer Quando o Carvajal Estava passando Abaixo De 12 mil Coins Eu sabia O que iria Acontecer Porque essas cartas Estavam ali Muito Muito Em conta Não é O que está Acontecendo Agora Não sei O que vai Acontecer Como a gente Vai ter Uma segunda Seleção Do Foot Birthday Pode ser Que o mercado Venha Cair mais Lázaro Mas mesmo Com o DME De Icon Mesmo com os Outros DMEs Que a IA Está soltando Sim O mercado Pode cair Por que Se você pega 2, 3, 4 dias Sem DME De jogadores Ou então Com DMEs De jogadores Ruins A tendência É que o mercado Caia Então É muito arriscado Qualquer coisa Que a gente vai fazer Agora Principalmente Se falando Se tratando De milhões De coisas Uma coisa É você Comprar 100 mil 200 mil Outra coisa É você investir 1, 2, 3 milhões E aí O mercado Cair E você Ficar com Essas cartas Presas Então Tem que se Tomar Muito cuidado O melhor Trade Galera Que tem Funcionado É com Ouro Não Raro Porque a Valorização Tem sido Assim Constante Absurdo Absurda E praticamente Garantida Tá bom Deixa eu ver Se tem Mais alguma Coisa Que a gente Precisa Conversar Sobre Deixa eu ver Como que Tá aqui Os eventos De hoje A gente Falou Eu vou Fazer Esse DME Não vou Fazer Agora Para o Vídeo Não Ficar Muito Grande Mas Aquele DME Lá Do Put 12 Eu vou Fazer Ah Lembrei 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 Estamos Tentando Fazer Os desafios Ali Para pegar O Belarabe O Belarabe Galera Toma muito Cuidado Toma muito Cuidado Com esses Desafios Porque Você tem Que prestar Atenção Se o que Você está Fazendo Está contando Ou não Por exemplo De cruzamento Cara Eu ganhei Dois jogos E meti Gol de cruzamento Ou pelo menos Eu achei Mas não Contabilizou Por que Não contabilizou Não sei Talvez A distância Que eu fiz O cruzamento Talvez A forma Que eu fiz O cruzamento Ou seja O que era Para estar faltando Apenas Dois jogos Para a gente Poder finalizar Agora faltam Quatro jogos Então assim Fica atento Talvez você Está fazendo Alguma coisa Errada É Aqui ó O chute rasteiro Eu fiz o gol Com o maldito Fiz os dois gols Nas duas partidas Eu fiz gol Só que eu esqueci Que era o chute rasteiro Então Vacilei Bupa caralho Dei mole ali Beleza Então fica atento Para poder fazer O Belarabe Beleza Eu não sei Se eu já havia mostrado Para vocês O O paquetá A gente finalizou O paquetá Não sei quando Que o paquetá Vai vir para o time Porque eu tenho Porque eu tenho muitas cartas No cemitério Para poder vender Então honestamente Não sei te falar Mas vamos trabalhar Nisso daí Ok Quais são aí As minhas expectativas Para os próximos dias Vou continuar Com o trade massivo Só esperar Dar uma baixada No mercado Para a gente Poder ficar atento Esse vídeo Está saindo Na terça-feira No canal Então quarta Quinta pela manhã Tem premiação Talvez vale a pena Segurar um pouquinho Vou jogar o Division Rivals Para completar o Belarabe E mano Essa semana Eu tenho que pegar O Elite 1 No Squad Battle Fiz apenas um jogo 2.600 pontos Vai ser mamão com açúcar Como não tem nenhum desafio No squad Eu quero agilizar ele Porque se aparecer Algum desafio ali A gente consegue Fazer de boa Beleza? Galera Vou ficando por aqui Agradeço demais A sua audiência Qualquer dúvida Deixa o seu comentário A gente vai se falando Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau Fui